A biologia é o estudo da vida, dos animais e dos seres humanos que existem no planeta. Mas será que as pessoas sabem disso? Já ouvi falar, mas eu não sei. Biologia quer dizer um biólogo, alguma coisa desse tipo que mexe com bichos. Sim, biologia é o estudo da vida, né? Eu já estudei na escola, fala sobre a vida, né? Cada vez mais, o homem usa o conhecimento da biologia para melhorar as relações que os seres vivos têm com a natureza.